Eu acho que está com luz, tem que encostar aqui para me conferir estar com luz Vai ser de filmar aqui pessoal O trajeto Oi gente linda, eu decidi filmar aqui pessoal, o trajeto da faculdade da minha mulher Pensa Eu já estou bem longe de casa Já rodei quatro quilômetros, sete, quatro, não, cinco, porque eu saí de lá com trinta e nove Já estou em quarenta e quatro Só que assim que eu saí, trinta e nove já pulou para os quarenta Então vamos dizer que eu já pudei quatro e meio Vou devagar porque é um trecho bem Um horário tranquilo, mas um trecho bem perigoso Eu já procurei por várias formas de ir, várias ruas que passam E todas, não fiz pé dez quilômetros Todas, dá dez quilômetros Todas que eu já fui, todos os lugares que eu achava que ia ser melhor Ia ser menos, menos quilometragem, todas deu dez quilômetros ainda Aí ela vai do serviço de van para a faculdade E volta de van Mas como hoje ela vai sair mais cedo Que está no processo de prova, né Acaba mais cedo Tem umas esquinas perigosíssimas Essas duas próximas aqui Essas duas agora Elas são Super esses dois cruzamentos aqui agora Esse aqui E esse próximo ainda é o pior Placa de páreo é para eles, mas eles não respeitam Eu nem gosto de vir do lado de cá direitinho com o autor Não gosto de vir mais no meio Esse aqui também é perigoso, mas ainda dá um tempinho assim para a gente dar uma freadinha Deixa eu pegar aquele sinal ali para evitar passar marcha, né pessoal Pegar esse, tem que pegar o outro também, o próximo Pegar o lado de baixo também para diminuir a passação de marcha, que é triste Então a faculdade dela praticamente está saindo bem mais cara o transporte do que a própria faculdade, né De lá já fechou o sinal de lá De lá demais Ah, essa aqui, essa esquina aqui onde eu passei É a que ela trabalha Nessa hora, ó Aqui nós estamos passando o centro da cidade Puxa Puxa Meu de Deus, não faz não A vã pega ela aqui, como eu falei, né O serviço, a hora que ela sai do serviço, seis e meia ela sai Ela sai E leva para a escola, para a faculdade Ela vai entrar de férias agora, dar uma descansada que ela tá muito cansada, muito esgotada mas é é ouço, pessoal tô olhando no retrovisor aqui, a dona que tá no carro de trás no carona parece minha cunhada irmã do meu afinado esposo aqui nós estamos passando na praça esporte a quarteira é muito inteira muito linda já foi mais chique, né mas é muito bonito verdade ar fresco todos os lugares que eu já procurei pra ser menos quilometragem não é pessoal aqui tem uma faixa de pedestre apagada mas tem a gente que sabe, né conhece sabe que tem que respeitar opa tela celular deixa eu filmar aí pra mim devagarzinho aqui a placa de março agora é pra mim você pega esse sinal aqui que tá aberto aqui também tá aberto vantagem, né? quando eu acho o sinal aberto tá bom, né? se achar fechado tudo é complicado, né pessoal? aqui ainda tá faltando uns 5km deixa eu ver ainda tá faltando 5km praticamente eu tô na metade do caminho pessoal eu tenho que ir devagar porque eu ainda confundo muita entrada aqui são duas entradinhas aí essa primeira você dispensa vai na segunda e aí pensa uma avenida perigosa já dá uma calibrada aqui no farol o celular não tá comportando não tá me ajudando porque ele não tá parando eu tenho suporte pra ele não consegui adaptar no meu carro de jeito nenhum meu irmão até falou que ia levar pra ele nem ele lembrou nem eu lembrei foi isso que eu achei ele em casa pegando poeira lá já podia ter levado porque nunca deu certo pelo menos eu não consegui eu falei vou olhar a quilometragem aqui 6, 46 quase 7km já rodados falta achar umzinho mas tá mais perto do que longe o sinal tá aberto mas o pessoal tem que ser bom aqui não sei o que é tá dando pra ver o sinal porque tá todo mundo sebando na frente era o ônibus que ia contornar ali com certeza voltava na pista lá essa avenida ela sai por baixo lá em casa também pessoal só que acho que eu considero ainda mais longe ainda voltando na volta que é que eu tô indo na volta contorna ali pega ela de volta ela sai lá em casa mas pensa que fica bem mais longe muito sinal tá bom eu já podia ter passado esse sujeito aqui senão nós vamos ficar aqui morfando panguando nós vamos ficar panguando com ele aí o sinal tá abrido fica pesado peitado peguei um buracão aqui pessoal vou prestar atenção aqui tá chegando tirando as quietinhas aqui do celular que não tá contribuindo com a gente tá chegando nada ainda tá faltando é muito tem a ruazinha mais difícil ali só pega esse sinal dela aberto fechado tem certo que eu achei que já tava chegando o sinal eu erro ainda porque tô acostumada a ir lá por cima na BR só que lá na BR além de ser muito mais perigoso é mais longe perigosíssimo e mais longe agora eu pego esse sinalzinho aqui ó eu nunca pego ele abrido pensa essas carretas que viram aqui ó elas tão aqui na sua frente do nada elas jogam em cima de você esse dia pega duas vieram ao mesmo sentido e jogou em cima de mim se eu não tivesse atenta pessoal eles tão nem aí agora nós vamos pegar um morrinho ruim estrada ruim tudo ruim tudo pra glória de Jesus né qual crente que não passa essas provações glória ao Senhor Deus vai virar o trem vai filmar metade metade mas pega o sinal aberto deixa eu correr fechou não o meu caminhão que tampou fechou não o caminhão tampou a frente do sinal tá abrido perigoso fechar que o povo não colabora né o povo não colabora e o celular também não tá caindo o caminhão pesado lá na frente alto pesado amém glória a Jesus né esse espaço aqui a minha cidade cresceu muito Montes Claros cresceu muito pessoal esse trechinho aqui mesmo é em direção a maioria das faculdades aí então é um trecho bem movimentado qualquer horário que você passar aqui é esse trânsito assim ó tem que ser bem lento se for lá por cima pela BR também é bem pesado é muita carreta né trânsito bem pesado então tem hora que a gente tem que estar procurando o melhor espaço e aqui por enquanto eu tô gostando de vir por aqui apesar de que eu nem gosto muito de vir por essas bandas não mas fazer o que tem que vir né enquanto ela tiver nessa pendência aí de estudar formar fazer o curso daí ela tem que ajudar tem que dar uma mão às vezes de vez em quando eu tenho que vir buscar outra hora trazer ainda mais agora esses horários de prova mas é sempre isso aqui ó esse fluxo aqui ó lento difícil moroso pra glória de Deus devagar porque é muito lá na frente tanto de carro que tem nem indo lá pensa um lugar movimentado a maioria das faculdades é pra esse lado pessoal e é é osso glória a Deus né se eu for lá por cima na BR o movimento é triplicado de gozíssimo carreta tudo que você pensar o sinal lá em cima tá aberto mas o povo não rompe não cara ô senhor da glória fechou o sinal não tá aberto ainda mas nós vamos pegar ele fechado no morro no morro na hora do morro o sinal fecha peguei esse caminhão pesado essa carreta não é um caminhão é um carro carreta olha o sinal lá em cima aberto quebra mola estrada ruim o cara acordou ele ele não tem coragem não o morro desse é pra glória de Deus o que vai acontecer aqui agora ó pessoal parar no morro agora nós vamos passar numa ponte que é só mão única ela fecha pra quem vai e abre pra quem vem aí depois fecha pra quem vem e abre pra quem vai glória a Deus que os anjos digam amém a minha neta já tá habilitada pessoal mas como ela tirou a carteira já com esse movimento todo da vida dela ela tá treinando aos poucos o trânsito né que aqui na minha cidade é muito perigoso o trânsito aqui é não chega a ser um São Paulo um Rio de Janeiro né todos os dois lugares eu conheço já fui Fortaleza tudo assim mas é puxado olha a pontinha mão única é tartaruga ninja ela fecha aqui só pra mão única mesmo os carros esperando agora do lado de cá pra ir mas é legal né Jesus me ama aqui nós estamos chegando assim nem um terço do outro lado da cidade viu pessoal pensa uma cidade grande pra cortar de uma ponta a outra aqui dessa direção que eu vim dá bem uns 40 quilômetros minha cidade ou mais minha cidade cresceu demais e tá crescendo muito porque estão fazendo muito condomínio muita tá largando muitas fronteiras aqui da redondeza aqui tá muito crescendo muito muitos condomínios muitos edifícios muitas faculdades muitas empresas fábricas muitas lojas comércio enorme também né como tá chegando perto da faculdade dela eu já vou finalizar aqui pessoal porque daqui pra frente é isso aí ó trânsito lento 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 ó é isso aqui é isso aí ainda bem que ele já caiu né pra colaborar comigo eu saio de lá com 49 eu saio de lá com 39 e tô com 49 e tô com 49 e aí Obrigado.